Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar dinheiros cédulas antigas eu estou aqui com a coleção do meu amigo Cícero e nós temos aqui algumas cédulas que ele já colecionava e herdou também do seu pai nós vamos começar com essas cédulas aqui de sem cruzeiros essa era da época de 90 mais ou menos sem cruzeiros olha aí a famosa Geni frente o verso aí ó sem cruzeiros tem uma criança lendo um livro uma garça excelente essa nota depois nós temos a de 200 cruzeiros observe a marca d'água aí o centenário república centenário e aqui é o verso dela aí ó óleo de pedro bruno pátria observem o detalhe uma cadeira 200 cruzeiros excelente depois nós temos aí a de mil cruzeiros cândido rondom estou colocando em ordem de valor tá crescente eu me lembro dessa aqui tem os índios tem o peixe milhos tem uma oca ali no fundo ó mil cruzeiros agora nós temos vital brasil com a serpente tirando né o veneno a peçonha aí da serpente 10 mil cruzeiros observe aí gente no verso a serpente aí ó é interessante essa nota linda e agora nós temos aí e 50 mil cruzeiros e câmara cascudo e observe só gente que nota linda essa eu chamo do sol vermelho olha observa ali mas na verdade é o barco a embarcação né boi folclórico bumba meu boi essa nota aqui gente essa cédula é linda e uma das mais famosas aí que circulava bastante 100 mil cruzeiros e observe aí ó a frente ao beija-flor lindo marca d'água tem uma borboleta linda linda gente e o verso esta bela paisagem aí ó cataratas do iguaçu fronteira brasil e argentina essa é muito linda e nós temos então a de 500 mil cruzeiros mario de andrade então minha alma servirá de abrigo olha só que nota maravilhosa gente virando o verso dela nós temos aí a representação dos povos aí ó interessante maravilhosa maravilhosa linda essa nota e agora nós vamos para mil cruzeiros reais vamos começar aqui é a única que nós temos aqui meu sogro tem aí anísio teixeira observe só eu gosto dessa marca d'água que parece uma coruja interessante gente e nós temos aqui os povos também representado aí ó algumas pessoas trabalhando lendo culturas né diferentes interessante muito linda essa nota depois nós vamos para os cruzados vamos pegar aqui ó 50 cruzados essa nota era mais larga olha aí Deus seja louvado Oswaldo Cruz um instrumento aqui ó de pessoas que é tipo um telescópio né interessante demais no verso nós temos aí o extintuto Oswaldo Cruz observe aí ó ilustrado 50 cruzados nota linda agora 100 cruzados Juscelino Kubitschek olha só gente que engenhoca engenhoca que nota bem trabalhada observe aí representando a energia o verso que coisa linda Brasília ali ó lindo 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 500 cruzados 500 cruzados vamos primeiro ao comum tá o mais tradicional antes que elas começaram a ficar raras aí ó 500 cruzados novos Augusto Augusto Rush essa nota é maravilhosa também ó o verso beija-flor com algumas orquídeas e o mesmo cuidando tratando ali lindo 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 e nós temos as carimbadas né que passou a ser mais valiosa olha aí o que muda nela é o carimbo aí ó de transferências né 500 cruzeiros passou a representar 500 cruzeiros tem a mesma desenha mesma forma só que carimbada é isso aí gente espero que vocês tenham gostado aí das informações depois nós iremos fazer uma só de moedas tá vai valer a pena se gostar do canal passa aí se inscreve vamos juntos até a próxima se Deus quiser